Música Pela segunda vez, Rolim de Moura realizou o Fórum Comunitário do Selo Unicef. O evento aconteceu no Teatro Municipal. Esse selo é muito importante para o nosso município, porque isso aqui é um termômetro que vai medir as ações feitas e trabalhadas em prol da criança e do jovem adolescente. Para o Unicef, uma das tarefas mais importantes da humanidade deve ser a de assegurar às crianças e adolescentes um espaço de cidadania. Esse espaço passa necessariamente pela elaboração e execução de políticas públicas, que garantam o pleno desenvolvimento físico, mental e emocional, devendo ser iniciado no município, como comenta o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É de grande importância, porque o CMDCA é, na verdade, a sociedade civil organizada dentro da administração pública. Por exemplo, nós cobramos as várias políticas públicas que garantam os direitos da criança e do adolescente. Por exemplo, há uma evasão escolar. Nós vamos verificar por que houve a evasão escolar. Se a mortalidade infantil está alta, por que está havendo a mortalidade infantil? Ou se há desnutrição, se há criança na rua, enfim. O município, aprovado com o selo Unicef, tem reconhecimento internacional e pode conquistar melhores resultados dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes, por meio de seus articuladores. Em 2009, o prefeito, ele assinou um termo de adesão na qual ele se comprometeu em melhorar a qualidade de vida da criança e do adolescente em diversos setores. E de lá para cá, a gente vem trabalhando em cima de indicadores oficiais para tentar melhorar a vida de nossas crianças. Como o Rolim de Moura foi destaque nos últimos meses em sua metodologia de trabalho com crianças e adolescentes, o município recebeu uma premiação. E semana passada, nós estivemos em Brasília, eu, o prefeito e o presidente do CMDC, a Paula Afonso, na qual fomos o único município do estado de Rondônia, Rolim de Moura, a receber o prêmio, o programa Prefeito Amigo da Criança, reconhecimento pleno, na qual só participou 182 municípios do nosso país grandão aí. Então, assim, nós ficamos entre os 20 municípios com reconhecimento pleno, que apresentou melhoras nos indicadores oficiais na qualidade de vida de criança e adolescente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti